E aí galera, beleza? Vou fazer o vídeo aqui hoje mostrando para vocês um mês quanto que eu lucrei minerando. Vou tirar o fone aqui para vocês ouvirem também. Bom, quase 150 inscritos aí no canal. Valeu, obrigado aí. Bom, vamos lá. Aqui ó, a minha carteira. Eu tenho 515 reais desde o último saque, beleza? O último saque eu fiz dia 17 do 11, saquei 200 e poucos reais que tinha lá, esperei fechar o ciclo e eu tenho isso daqui. Eu tenho 17 ergos. Eu vou sacar esse dinheiro? Não, não vou fazer o saque, tá? Eu vou explicar aqui para vocês porque que eu não vou fazer o saque. Então assim ó, hoje dia 17 do 12 eu tenho 17 ergos. É isso daqui que eu vejo, a quantidade de moeda que eu tenho, não o valor, beleza? Por quê? A moeda caiu bastante e eu não tenho interesse de vender 17 ergos, eu não vendo o preço que tá. Aqui é a pool onde eu estou minerando. Ontem acabou a luz aqui e ó, como vocês podem ver, no mês todo de dezembro, tá? Aqui eles começaram a monitorar dia 3 de dezembro, você vê que a minha média era quase 300 e ontem acabou a luz, deu um problema na rig, eu não mexi ontem à noite e hoje eu resolvi religar ela todinha, deu um trabalhão, deu um trabalhão, mas eu fiz aí, beleza? Ó, os pagamentos tá aqui ó, basicamente um dia sim, um dia não, ó, eu recebo um ergo, tá vendo? Então ó, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, por que que tem isso aqui? Porque às vezes dá uns problemas e eu fico mexendo aqui em algumas coisas e acaba que atrapalhando tudo, por isso que não tá redondinho ainda, mas beleza. Depois eu tenho que fazer um vídeo mostrando o novo lugar lá que eu deixei minhas placas, vocês vão gostar, ficou bem legal, bem melhor. Aqui ó, é a mineração, beleza? Eu já tô com quase 300 MHz de ergo, tá? Eu tô com duas rigs já, ó, rig 1 tem as placas e a rig 2, tô começando a colocar a placa nela agora. Beleza? Aqui você já conhece o HiveOS, não vou explicar muito. E agora eu vou explicar pra vocês por que que eu não vou vender os 17 ergo. Simples, há um mês atrás o ergo custava 50 reais e hoje ele tá custando 30. Então eu tô perdendo muito dinheiro se eu for vender ele hoje. Beleza? Se eu for vender hoje, eu tenho 500 reais. Certo? Só que se eu vender 17 ergo a 50 reais, eu vou ter 850 reais. Então eu tô tendo um aumento aí, mais de 50% de lucro. Então não faz sentido eu querer vender agora por 30 reais. É só eu esperar mais um pouco. Por quê? Todas as moedas caíram. Ó, o ergo bateu lá 100 reais praticamente e tá valendo 30. Então assim, todas as moedas caíram. Então eu tenho que esperar eles subirem pra mim poder vender, porque não vale a pena eu vender agora. Eu já minerei, eu tenho ele. Certo? Então você tem que saber também isso na mineração. Não é só vender, só minerar e vender, minerar e vender. Não, você tem que saber a hora certa de vender, pra você poder ter um lucro maior. Eu já tenho o ativo. Agora eu escolho se eu quero vender ou não. E se ele cair a 10 reais, eu não vendo do mesmo jeito. Qualquer valor abaixo de... Eu sempre falei pra vocês aqui, desde o primeiro vídeo. Qualquer valor abaixo de 50 reais, eu não vendo o ergo. Eu só vou vender o ergo acima de 50 reais. Se ele bater a 50 reais, eu vou vender o ergo? Não, ainda não vou vender. Eu vou esperar ele subir mais. Beleza? Então, esse vídeo de hoje foi só mostrando pra vocês aí, quanto que eu fiz, quanto que eu lucrei durante 30 dias minerando. Beleza? E aí, eu vou fazer outro vídeo explicando pra vocês lá, mostrando o novo lugar lá que tá a RIG, como que eu fiz. Eu já desmontei tudo, já refiz tudo. Por isso que não ficou redondinho. Mas beleza? Se gostou desse vídeo aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau! E aí, deixa eu ver o próximo vídeo.